O Lar Três Corações foi um dos escolhidos, Bruna Ferraz, para a gente começar a mostrar o projeto Inspiração, que tem o objetivo de inspirar você a doar sua força de trabalho, a doar seu tempo, a doar dinheiro, a doar amor para quem mais precisa. E o que a gente encontrou por lá? É, foi um dos primeiros lugares que a gente visitou. É um lar que é gerido por Aline, uma mulher que trabalhava com vendas de roupas e acabou abrindo mão dessa função para cuidar dessa demanda. Ela acabou acolhendo três idosos inicialmente por isso, o nome Três Corações, mas acabou que por causa do crescimento dessa demanda, ela precisou abrir mão desse outro ofício para se dedicar exclusivamente para isso. É um lar que o espaço físico ainda é pequeno, mas tem bastante idoso sendo acolhido por lá. Vem com a gente que a gente vai te mostrar tudo o que acontece no Lar Três Corações. Ela fez quase todo mundo, quase todo mundo aqui sem saber onde estava. Hoje, aqui, eu tenho 43. Eu tenho 19 sem auxílio do governo. Nenhum. E ter uma base de 12, 15 e outro anexo, porque eu não posso ter pessoas abaixo dos 60, porque é ILPI. Só pode ter a partir de 60. Mas como, a grosso modo, a gente... Eu não conhecia da lei. Entrei de paraquedas. Eu fui acolhendo essas pessoas com menos idade. Aí o que foi que eu pensei? Eu vou colocar em um outro anexo, porque a gente sabe que o decorrer da coisa começa as vidas. Eu coloquei em um outro anexo, só que agora eu não vou poder ter mais. Definitivamente. Não sei como é que vai fazer. Vou participar de uma reunião agora, para ver como é que vai ser feito. Porque para a rua elas não podem ficar e eu não posso ter aqui. Vamos sentar para a reunião, para conversar, para ver o que é que vai ser feito com essas pessoas. Porque o grande problema delas, tem muitas que elas não têm benefício. Então é mais difícil a gente conseguir uma vaga social. Porque todos os abrigos têm uma porcentagem de vaga social. Eu tenho a mais, por conta da bandeira que eu levanto. Eu acho que a gente tem que acolher com benefício sem, com documento sem, sujo. Tem que acolher. Vamos dar os primeiros socorros, costumamos chamar de primeiro socorro. Depois a gente vê como é que fica. Vamos bater na porta de um, bater na porta de outro. Me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. E é isso que eu venho feito até o dia de hoje. E consigo. Eu estava passando na rua, no dia de sexta. Aí conheci uma moça na rua, uma colega. Falou a mim, pô, tem um abrigo lá que começou agora. E está precisando de uma pessoa para a limpeza. Aí quando chegou lá, ela perguntou, não posso dar um salário. Estou começando agora, tem como você ficar com 200 reais. Aí eu peguei e falei, vou ficar. Tem filho? Eu falei, tenho. Tenho três filhos. Só que eu não estou trabalhando por dinheiro. Estou trabalhando por amor a vocês. Aí eles pegou e falaram, ai que bom. Aí fiquei, fiquei nisso aí até hoje. Eu cheguei até aqui, ao lado dos Três Corações, através de um convite do coordenador de uma instituição, dos técnicos de enfermagem, do qual a disciplina é saúde mental. E eu me interessei, gostei, achei interessante o trabalho. Achei um trabalho diferenciado, porque eu conheço outros abrigos e conheci a Aline, sentei, conversei com ela e vi que ali havia nela muito amor e desejo de fazer esse trabalho. É importante para as pessoas se conscientizarem com o amor com esses idosos que, na realidade, aqui no nosso país estão esquecidos. A verdade é essa e por uma série de fatores, até mesmo pela família, né? Cada caso é um caso, a gente sabe, mas a gente precisa se unir, estar em volta. Esses colaboradores, esses participantes, esses doadores, toda a doação é bem-vinda. Dinheiro, em termos de alimentação, em termos de vestuário e até mesmo pessoas voluntárias que vêm fazer atividade, violão, contar história. Tem aquela parte das pessoas também que fazem devocional, né? E é muito importante também estar colaborando com a gente, que é a parte lúdica do trabalho. Agora, imagina você tomar conta de um lar de idosos com tantas demandas, com tantos problemas no meio de uma pandemia. Os problemas não acabam, hein, Bruna Ferraz? É, Oswaldo, realmente, são muitas demandas. Ela cuida de idosos, uma classe que ficou aí em extremo perigo durante esse período de pandemia. Além de cuidar também de PCDs, pessoas que estão ali em situação de vulnerabilidade. Ela, inclusive, precisa de ajuda com relação a isso. É uma demanda do lar regularizar a situação para que ela acolha oficialmente esses PCDs. E também que possa regularizar a situação cadastral desses idosos. Identificar quem eles são, de onde eles vieram, para assim ter auxílio do governo, poder ajudar no trabalho dela diário. E alinem as pessoas que fazem o Lar Três Corações acontecer, eles compram verdadeiras brigas para manter essa estrutura de pé. No auge da Covid, as pessoas jogaram na rua idoso deficiente. Ela e mais outras que você entrar, que você vai ver pessoas que é abaixo de 60. Eu terminei comprando uma outra briga, que é os PCDs, né? A gente chama. É a pessoa com deficiência, ele é abaixo de 60 anos, mas foi jogado na rua. Porque não tem benefício, porque tem benefício, mas dá muito trabalho, a família não quer. Às vezes não tem familiar, um pai já morreu, tá? Adeus, tá? Adeus dará em situação de rua. O Lar ficou pequeno, eu precisava de um lugar maior, procurando, achei essa casa. Eu digo, pronto, é aqui. Eu sempre gostei de filantropia, da sala de filantropia de ajudar. E um amigo pediu que eu viesse aqui conhecer. A partir do momento que ele já tinha conhecido lá, me fez excelentes apresentações em relação a Três Corações. E despertou o desejo de vir. Quando eu vim, me apaixonei. Estou há seis meses aqui e, graças a Deus, faço questão, faço a divulgação, tanto por telefone, via WhatsApp. Peço ajudas, faço captação de doações. Porque aqui nós precisamos de, além de doações, muito amor. Mas, para a gente sobreviver e dar continuidade, é óbvio que a gente precisa de alimentação, roupas, cama, mesa e banho. Então, eu trabalho nessa área. Divulgo, peço, vou buscar, faço essa captação e trago aqui para o Lar Três Corações. Ela queria ser assim quase, quase todo mundo aqui sem saber onde estava. Teve um aqui mesmo que ela foi buscando na porta dos botecos, dos bairros. Eu mesmo, ela foi me buscar em casa, eu estava com o líquido de 51 na hora que ela chegou. Mas ela não viu, ela não viu nada, eu escondi logo. Se eu conheci ela sem nada, se ela me conheci, ela esteve lá em minha casa. E com essas meninas aqui, que é praticamente quase que filha dela, como eu sou filho dela, por me buscar em casa, que ninguém me quis, entendeu? Então, hoje, eu estou muito bem aqui, entendeu? Essas meninas todas me querem bem aqui. Eu tenho o que dizer aqui, desse pessoal que está aqui junto comigo, né? O detalhe de tudo é que essas pessoas que trabalham, que fazem o Lar acontecer, não tem folga. A demanda não para. E isso aumenta demais a responsabilidade de quem doa, de quem está à disposição para ajudar os outros. Com certeza, são muitas histórias de luta, de perseverança, mas também de todas essas questões, essa dedicação que a gente pode tirar um tempinho nosso para se atentar para essa realidade dessas pessoas. Por isso que a gente quer convidar você a doar e a se doar cada vez mais para essas instituições, ou melhor, não para as instituições, para essas pessoas que, na maioria das vezes, são invisíveis. Eu gostaria muito que vocês viessem nos ajudar a continuar batendo esses trocentes corações que tem aqui. Conhecer a nossa história, como tudo começou, a gente precisa muito de alimentos, verduras, frutas, proteínas. Uma doação especial, uma doação em espécie, roupas usadas, aquilo que não serve para você, eu tenho certeza que vai ser muito bem-vindo aqui para o Larco dos Corações. Então venham, doem o que puder, doem o que quiser. Eu costumo dizer que se não tiver nada, venha. Mas a visita é muito melhor, porque quando vocês entram aqui, que conversa 12 minutinhos que saem, a gente sente no olhar de cada um deles a satisfação. Então venham, a gente precisa de vocês, da sociedade como um todo, de todos vocês, para a gente continuar esse gás que nós estamos e acolher mais pessoas. Obrigado. Obrigado.